E a gente vai começar a noite ao lado desta irreverente, divertida e única humorista que munida de seu leque, você conhece, manda pra longe o Baixo Astral. Mineirinha, nada quieta, ela já foi repórter de vários programas, incluindo da Nossa Majestade, Hebe Camargo, e agora da Rainha dos Baixinhos, e ela vem contar tudo pra gente. Vem querida, Nani People! Olha que tarde, olha, uma salavada de, uma salavada de leque. Tudo bem, querido? Sempre muito bom estar aqui com você, meu bem-meu. Meu prazer. Estou na linha final, uma mulher de negócio, fala a verdade, toda notariazinha, discreto. Mas eu acho linda essa roupa, ainda mais prequebrante. Muito obrigada. Não tem erro, né? Muito obrigada, não tem erro nunca, a Chanel já acertou nisso, né? Isso é verdade, né? Fala a verdade, a gente não vai ser assim. Ah, aquelas coisas de bouclé com... É, é, exato. Eu trouxe um livrinho pra você, depois a gente fala sobre ele. É um guia de compras LGBT, esse aqui é o boneco dele, que na verdade tá sendo lançado hoje. E aí eu peguei o boneco, que eu sou madrinha. Ali, 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 ali. Ali ela tá lá, olha que lindo, tá, mas produção é produção, né gente? Olha isso, ó. Tá em inglês e português, tem lá de dentro dele todo o guia de compras que vai de imobiliária até pet shopping, tudo que você pode imaginar. É um guia específico pra esse público, que às vezes tão mal entendido, mal interpretado algumas vezes, como dizia minha amiga portuguesa, e aí tem também o meu chan, que é do meu solo que eu tô fazendo, que sempre fica aqui na contracapa, gente. Olha aqui, ó. Que é o Danipipo 3 em 1. Quero muito te agradecer até pela sua divulgação maravilhosa que você fez pra mim. Ah, meu amor, não. Que tem cartaz do J. Safra. Você é dever. Ah, muito obrigado. Você é maravilhoso. Muito obrigada, amigo. O teatro é lindo. O guia é lindo, viu? O guia é maravilhoso, ó. O guia de compras, que tem inglês e português. Você pode olhar o guia da Danipipo, tá lá bonitinho. Você vai achar tudo que você quer saber, quer comprar, quer perguntar, se assuntar. Tudo LGBT. Exato. Não, é específico esse público. Tá. Porque tem o negócio o seguinte, essa coisa da sexualidade, embora esteja nos anos 2016, tem muita gente ainda que finge que não é, pra família fingir que não sabe. Só a família vem do interior, passear aqui, ver o cara, de repente, morando com um companheiro, um quarto, tal, 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 ou então ele não quer que a família saiba, ou então vai contratar uma empresa, que quando chega lá e vê uma cama de casal, começa com... Tem pessoas que ainda são muito complicadas com a sua pessoalidade, tem, com a sua sexualidade. Então esse guia é específico pra pessoas, assim, que são preparadas pra trabalhar com esse público, não vai ter o menor constrangimento, menor pudor, menor desacerto, menor piadinha que seja. E eu fiquei muito feliz de ser madrinha, tá na 9ª edição, está muito aceito, tá distribuindo nos hotéis bilingües, tem o site também, tem o jornal. Estou muito feliz com isso. Parabéns, meu amor. Posso agradecer ao Celso? Pode, por favor. Celso e Teixeira, obrigado por liberar a sua estrela pra que estivesse conosco hoje aqui. Obrigado ao Record. Muito obrigada. Bom, Nani, você está vivendo um momento muito, muito bacana, um ótimo momento na sua carreira. Você volta a TV em grande estilo. É. Com uma peça de grande sucesso lá na rua Josef Kriz, eu aprendi até o nome, né? Até o nome você aprendeu, exato. Jota Safra, que é um lindo teatro. Exato. E fazendo reportagens pra lá de divertido, eu tenho acompanhado isso. Você foi repórter do programa da Hebe, eu me lembro bem disso, onde você ficou conhecidíssima pelo público. E agora, o que que há de novo? Eu estou na, né? Olha, a Hebe maravilhosa, olha, minha madrinha, minha mãe. Eu estou inspirando aí por mim, mas teve uma espécie de retiro, tendo por companhia simplesmente Sábio Júnior. O campo e já me puxa falar que... Você viu que você teve uma cadeia da evolução aí. Olha, tem alguma ligação pra você? Isso tem mais de 10 anos, gente. Claro, claro. Eu vi, eu vi lá. Deu pavara na mão. Lá no Sábio Júnior. E pescando, olha só. Na verdade, se a Hebe, o Simulá de Andrade apresentou pra TV brasileira, a Hebe apresentou pra sociedade brasileira. E eu fiquei muito honrado, tanto que eu fiquei quase 7 anos lá. E aí, eu nunca mais quis ser repórter de ninguém, embora convites estivessem vindo. Eu achei que a TV caminhou por um caminho, que assim, perde seu amigo quando perdeu a piada. Então, eu sempre agradecia. É, fui ser jurado. Falei, não quero perder o amigo quando perdeu a piada. Em entrevistas e tal. Acho que a coisa tem que ser boa por todos os lados. O microfone é uma arma, pode dar seu favor e contra você. Sem dúvida. Estava eu fazendo uma peça, cara, os ouvintes, que eu vim divulgar brilhantemente o seu programa. Tocou o telefone ano passado. Falei, olha, é da produção da Xuxa, quero convidar você pra fazer um link ao vivo. Quando é link ao vivo, quando você sabe que muita gente blefa dizendo que é ao vivo, tá gravado e fala que é. Lógico, lógico. Não é. Esse é ao vivo mesmo. Pra quem é? Pra produção da Xuxa. Achei que era pegadinha. Deve ser algum programa de humor fazendo pegadinha comigo, já caí muita nessa. Não, é programa da Xuxa. Você toparia? Meu bem, eu não faço matérias pra TV, como repórter, desde 2006. Fazer nove anos. Se eu fiz pra Hebe ser a rainha, farei pra outra rainha, que é da Xuxa. Foi uma matéria espertenciosa. Fui fazer uma matéria num hotel que estava entrando o pessoal que entra na fazenda da Record. Inclusive eu fiz também, que eu falo que foi um filme de terror, que eu me orgulho muito de ter feito. E aí fiz um link, que teve duas entradas, foi um sucesso. A partir daí, a convite da própria Xuxa, passei no programa fazendo participações, participações, e eis que depois de sete meses de namoro, virou noivado, que virou casamento, a gente assinou e eu tô contratada desde 1º de abril, fazendo matérias. Só trocou de rainha. Nani, você hoje é uma figura emblemática, é uma referência, quando o assunto é LGBT, né? E eu tenho certeza que você já foi rotulado alguma vez na vida. O que que você tem a dizer sobre esse negócio de cirurgia, de mudança de sexo? Nossa, você perguntou tanta coisa, meu Deus, e o primeiro é LGBT. Eu sou, na época, que não tinha essa nomenclatura, né? Eu falo, até no meu show, falo que o dia nem mais é gay, é LGBT, UVXY, WZ. É muita nomenclatura, tem isso daí. Segunda coisa que eu acho assim, se eu tivesse que ficar presa nessa nomenclatura, eu não teria alçado os voos que eu alcei. Se por um lado, quando você vê a matéria na Hebe, eu me projetei no cenário da noite como drag, me transformei em transexual, que era o meu processo, que já era pra ter sido feito muito antes. Só que quando isso já foi abordado na minha infância, não tinha nome pra isso. Com 11 anos, fui jogado num psiquiatra. Porque eu não tinha essa coisa... Você contou isso pra mim um ano. Exato, no meu próprio biografia eu falei isso. Então, eu acho que assim, quando se fala desse LGBT, é um universo muito vasto. E o próprio meio não se entende, porque vão se inventando nomenclaturas muito diferenciadas. Homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans. Coisas que às vezes... O que é cis, eu não sabia. O cis é original de fábrica. O trans é que é uma mulher originalmente, psicologicamente feminina, mas não tem a nomenclatura sexual com um órgão que faz justo. Então, é uma mulher trans e o cis é que tem a patente. Entendi, entendi. Pra ser mais empresariamente falando. Que eu também fui entender, quando eu liguei pra alguém e perguntei, me explica, porque eu decorei tabuada, só na época não tinha internet, tinha datilografia, não tinha nem geolubrificante, era guspe. Então, me explica como é que funciona isso que eu não tô entendendo. Essa decorrência das nomenclaturas de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, quando chega no transexuário, é que transita. Tinha-se a ideia de que pra você ser uma mulher trans, tinha que ser genuinamente operada, que seria adequada ao seu psicológico. Só que esse universo é tão amplo, tão vasto e tão questionável, que a partir daí inventaram-se processos e muita gente que achava que aquela cirurgia fosse a patente pra ter uma vida estável, descobriu-se que não é bem assim. Que o buraco é mais embaixo e é mais profundo. Ou mais em cima. Também. Você fez um livro brilhantemente sobre isso. Pra mãe de gravata. Você fez uma coisa lidando com o assunto, com o universo, de criar um filho enquanto pai solteiro. A mesma coisa seria uma trans hoje em dia. Então, se você tinha que fazer a cirurgia, fazer exame de arcada óssea, ver se a testosterona era condizente, a coisa era muito mais complexa. Então, essa coisa da cirurgia de sexo, que eu tenho a dizer, eu, pessoalmente, acho que isso coloca uma expectativa muito além do que realmente é. Eu tenho uma amiga, que você deve conhecer também, que é uma grande artista, que é a Rogéria. A Rogéria. A Rogéria não se vê como trans. Não, eu já falei com ela, disse que cirurgia, você ficou doido? Não, é uma loucura. Eu, 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 estou falando eu. É muito complicado você falar isso, sabe por quê, Rony? Nós estamos numa TV como essa, num programa de classe como o seu, que hoje em dia essa coisa da internet, quando você não fala que as pessoas querem ouvir, você é muito mal interpretado. Aí vem os haters e acabam com... Não, aí vem haters e vem a própria classe e tal. Então, acho que assim, é muito pessoal, é um assunto que eles estão se conversando muito, até se detectar. Por exemplo, teve avanço? Teve. Por exemplo, tem países, por exemplo, que quando é detectado uma criança trans, é dado a ela, judicialmente, o direito de tomar hormônio inibidor até os 18 anos para decidir que a mim vai tomar. Exatamente. Eu vi um documentário ontem na televisão, a cabo, nem me lembro qual é, a respeito disso. Só que assim... Do menino que não era menino, era menina. Menina. Só a nomenclatura sexual dele que não veio adequada, que seria o meu caso também. Só que assim, como eu sou de uma geração de... Eu fui fazer um show no Japão, por exemplo, agora, me exigiram o histórico escolar. Falei, meu bem, eu tenho que pegar o pegaminho, porque a pessoa com 50 anos está no arquivo morto. Eu sou de uma volta pegada. Imagina eu, então, com 71. Eu estou perdido. Pegar outra pegada. Então assim, o que eu tento ver, que eu fico olhando, me adaptando a essas mudanças, é que assim, houve um avanço? Houve. Hoje em dia é dito, é questionável, não se vê como anomalia, não se vê como transtorno de caráter que no meu tempo era, entendeu? É uma disfunção que tem que ser corrigida e pode ser corrigida quando a família tem uma cabeça. É fundamental a família nessa história? Não, a família sim. É fundamental. Existem pessoas mal interpretadas, são jogadas fora de casa? Existem até hoje. Você está brincando, não é possível? Vou amar meu filho ou minha filha porque tem uma preferência sexual? Que idiotice é essa? Eu não estou falando nem de gay, estou falando do trans. Por isso que muitas trans, às vezes, são mal interpretadas, são mal acolhidas na família. Trans é mais forte ainda porque a pessoa nasce com o corpo, com a cabeça que é o contrário. Você imagina quando chega na hora de você se mostrar socialmente, você vê que você se dá mais com as meninas que com os meninos. Eu, por exemplo, desde criança, eu era na cidade muito pequena, serrania, era campeã de pular elástico, de jogar queimada, pular corda. Quando eu falei para a posta de Caldas, minha mãe foi chamada pela diretora do grupo. Você percebeu que seu filho tem um problema? No meu livro eu falei bem claro isso. Ela disse, não há problema, Dona Elvira. É a condição dele e cabe a mim, como mãe, tentar fazer ele a pessoa mais feliz do mundo. Minha mãe disse isso em 1972. Que lindo isso. É uma mulher avante do tempo dela. Sem dúvida nenhuma. Hoje eu vejo mães de trans que não têm isso. E muitas trans eu sei essa felicidade que ter uma família que o apoie, que faça você. Se você quer respeito dentro de casa, o resto do mundo vira no seu quintal. Agora, eu acho que também não é necessário que se faça assim tantos tardalhaços. Desculpa, eu posso falar bobagem. O que você tem a dizer, por exemplo, sobre essas manifestações tipo Parada Gay e essas coisas? A Parada Gay, eu fiz muito evento Parada Gay, fiz muita matéria Parada Gay quando começou, quando Roberto Jesus era o presidente da Associação Amigos da Parada. Parada. Quando entra dinheiro em qualquer legislação sabe melhor do que eu, a coisa perde um pouco a mão, perde a meada, perde também a condição a que veio. Eu, por um tempo, fui muito contra a Parada porque eu achava que se instigava as pessoas a virem, porque tinham pessoas administrando a Parada que sequer davam ouvido porque a própria classe dizia. Sei de hoje em dia que a Parada da Amigos Associação Amigos da Parada de São Paulo mudou a direção. Estão literalmente aberto a essa conversação. Haja vista que eu, embora tenha tido um discurso muito duro anos atrás sobre isso, cheguei a dizer que virou micareta no país, cada hora tinha um lugar, porque quando entrava dinheiro, cada hora todo mundo queria fazer um lugar. Eu cheguei a dizer que no Rio Grande do Sul era verdade, chegou a ter duas paradas. Eu falava que uma das ativas das passivas só pode ser isso. Porque isso são duas paradas. Agora assim, a Associação São Paulo não, está bem mais focada, está muito mais politizada no sentido de ouvir o que a classe ia dizer. Agora, eu pessoalmente, eu acho que te respeito se você se ganha na sua casa, na sua rua, e aí você faz o mundo do seu quintal. Eu acho que tem que pensar muito bem em ir para uma avenida, tirar uma roupa, exigir respeito por goela abaixo, que não é assim que você faz. Você tem respeito com o trabalho, com a atitude. Aí você fala isso porque você é famosa. Eu costumo até dizer, famosa eu sempre fui, meu bem, desde criança minha fama corria solta da rua da minha casa ao grupo que eu estudava. A fama para mim nunca foi problema. Então assim, ah, mas você está falando que eu sei privilegiada. Não nasci privilegiada. Até hoje tem situações que a vida me coloca na saia justa pela minha condição? Tem. Mas nunca fiz isso um estradalhaço, nunca fiz isso uma... Ai, porque ninguém me entende. Não, pelo contrário. Eu acho que a minha cultura e a minha criação me ajudou e me ajuda muito a me defender dessas balas queimadas que a vida manda. Porque fica todo mundo segregando demais, Rony. Claro. Quando você segrega demais, você vira totalmente um discurso obsoleto. Porque você só fala para aquele núcleo. Se eu tivesse me deixado levar pela carreira da noite, quando eu era drag, tinha sido varrida para baixo do tapete. Porque até a noite mudou. Eu cheguei a ser estrela de casas héteros e de casas gays. Eu fui estrela de Café Piu Piu, fui estrela do resumo da ópera do Vitor Oliva no Shopping Dourado. Quando você estrela de uma casa, você era a dona da bola. Depois mudou, porque o DJ ganhou a cena e eu percebi, voltei para o teatro que é meu foco. Então, acho que esse estardalhado de fazer eu quero e impor para o galo abaixo, não se conquista nada. É só muito barulho para pouco resultado. Essa é minha amiga Nani Pippo. Como você viu, com o nível de informação e de cultura muito acima da média. E aqui eu agradeço muito essa apresentadora de primeira grandeza, porque eu tenho a honra de ser amigo. Obrigado, meu amor. Essa casa é sua. Eu que agradeço. Eu agradeço sempre a você mesmo. Obrigado. Sabe que você recebeu um convite seu para mim, é uma honra. Muito obrigada mesmo. Paulinha, quando eu digo, vamos fazer o Rony, tem que pagar quantos? Muito obrigada, de coração. Obrigado, amor meu. E eu continuo também, além de fazer matéria na Xuxa, viajando com o meu solo no Nani Pippo em 3 em 1 pelo Brasil. E agora estou indo para o Japão, dia 5 de junho e voltando dia 12 de junho, fazendo matéria para a TV e fazendo shows para a comunidade brasileira que lá reside. Ela é insuportável, como você percebeu. Eu sou esforçada, Rony. Eu sou esforçadinha.